A Chuva A Chuva cai, a chuva cai lá fora, você vai se morrer, já lhe pedi não vai embora, espere o tempo melhorar, até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Atenda o apelo desse alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá agora, você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. A Chuva cai lá fora, você vai se molhar, já lhe pedi não vai embora, espere o tempo melhorar, até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Atenda o apelo desse alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá agora, você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. Atenda o apelo desse alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão.